Eu vou, eu vou, bem cedo eu quero ir Eu recordei a minha memória Na mesma hora eu me decidi Peguei o papel e a caneta E essa letra na mesma hora escrevi Falando nesse aniversário Hoje do amigo Paulinho Eu tenho de agradecer essa gente O pessoal e meu amigo Geni O pessoal e meu amigo Geni Eu desejo felicidade Pra os grandes e pequenininhos Cheguei trazendo alegria Pra misturar com as outras que tem aqui Olha eu aqui de novo Cantando pra esse povo Quero avisar pra todos Que na realidade na casa de Tinesi Tô cantando ai meus amigos Se Deus me permitir Por quê? Por quê? Hoje também é o aniversário do veterano Alvane Hoje é um dia especial O pessoal tá do jeito que Deus queria Olha esse multidão de gente Está contente, todo mundo com alegria Comemorando esse aniversário Comemorando esse aniversário Amigo Paulinho Tá completa nesse dia Completa 51 anos Meu pessoal veja só que maravilha Parabéns meus parabéns Desejo felicidade Senhora da Natividade É de lhe proteger Você com sua família Por quê? Por quê? Livra você da doença E dessa triste pandemia